Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determina que plano de saúde cobra a operação de mudança de sexo para mulher transexual. Por unanimidade, os ministros consideraram que os procedimentos de redesignação sexual são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina como procedimentos de afirmação de gênero do masculino para o feminino e decidiram que as operadoras de planos de saúde têm a obrigação de custear as cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com a implantação de próteses para mulheres transexuais. Esses procedimentos já foram incorporados ao Sistema Único de Saúde, mas a realização por meio das operadoras também é essencial para as pessoas trans, como explica a advogada e representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Bianca Figueira Santos. O SUS regula isso, mas existem poucas unidades no Brasil que estão capacitadas a oferecer isso para a população. São poucas unidades que ofertam esse tipo de serviço de saúde, esse direito para a população. Os planos de saúde, existem vários médicos particulares que fazem esse tipo de cirurgia pelo plano de saúde. Então, assim, a oferta de médicos e pessoas capacitadas é muito maior do que o SUS. No caso analisado, uma mulher transexual ajuizou a ação para obrigar a operadora de plano de saúde a pagar pelas cirurgias. Em primeiro e segundo grau, o pedido foi aceito e a operadora condenada a autorizar a realização das cirurgias e a arcar com todas as despesas médicas inerentes, incluindo o pré e o pós-operatório e o pagamento de R$ 20 mil de indenização por dano moral. No STJ, a operadora alegou que o tratamento não seria de cobertura obrigatória, uma vez que o procedimento de mudança de sexo é experimental. Sustentou também que a cirurgia plástica mamária possui cobertura somente para tratamento de câncer e o implante pretendido pela autora da ação seria estético. Já no entendimento da terceira turma, essas intervenções médicas não podem ser consideradas experimentais ou estéticas. O colegiado seguiu o voto da relatora, ministra Nancy Andrigui, que destacou que a interpretação da Lei nº 8.080, de 1990, leva a concluir que o fato de os procedimentos terem sido incorporados ao SUS atesta a existência de evidências científicas sobre a eficácia, a precisão, efetividade e segurança dos procedimentos. Legenda Adriana Zanotto